Aé, novinha, se prepara, porque, opa, aí que é tu, é tu, um beijo, opa, aí que é tu E fica de quatro, só cato na vinda dela E fica de quatro, só cato na vinda dela Tchapá, 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 no timbo dela Tchapá, 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 no timbo dela Oru, do Pau, tchá, que é tu, oru, do Pau, tchá, que é tu, oru, do Pau, tchá, que é tu Aelodinha, se prepara, porque, opa, aí que é tu, é tu, o verbo, opa, aí que é tu Aelodinha, se prepara, porque, opa, aí que é tu, o verbo, opa, aí que é tu Aelodinha, se prepara, porque, opa, aí que é tu, o verbo, opa, aí que é tu